Função VMCD Essa função, ela funciona como um gravador. Através dela, é possível gravar uma mídia de áudio em um cartão SD ou em um pendrive. É você que vai escolher. Para selecionar aonde essa gravação vai ser feita, você vai em configuração, configuração universal, virtual, você escolhe se você quer no USB1, no USB2 ou no SD. Aqui eu selecionei para ele gravar no SD Card. Vou até o DVD que está rodando uma música. Clico na bolinha vermelha e ele já começa a gravar. Feito bem. Feito bem. A cada um combinado de ação é muito ruim para o usoCommunat.